Nós preparamos uma reportagem especial sobre as lendas e a importância da represa de Juturnaíba para a região dos lagos. O reservatório abastece 2 milhões de pessoas por dia na alta temporada. E tem uma característica singular, nunca ficou com nível baixo de água. Você vai entender o porquê agora. Nossa reportagem começa com uma viagem de quase duas horas de carro. Nós saímos de Cabo Frio com destino ao distrito de São Vicente de Paula em Araruama. Pelo caminho, uma rica região cercada por belas paisagens. Além do trecho em asfalto, é preciso encarar 10 quilômetros de estrada de terra até chegar à represa de Juturnaíba. A imensidão de água surpreende. A represa tem o tamanho de 41 mil campos de futebol. A lagoa de Juturnaíba abastece cerca de 800 mil pessoas por dia na baixa temporada e aproximadamente 2 milhões de pessoas na alta temporada de verão na região dos lagos. São, em média, 2.600 litros por segundo captados do reservatório pelas duas concessionárias que fornecem água para os municípios. É um presente de Deus. A gente tem uma bacia hidrográfica, onde eu acho que ela é única, porque as nascentes dos rios e a foz dos rios, que vão formar, inclusive, a Juturnaíba, ela está toda dentro da bacia. Então, a gente não depende de municípios que estão fora da bacia, nem atende municípios que estão fora da bacia. Nós estamos dentro da bacia Lago São João, da bacia hidrográfica Lago São João. A lagoa de Juturnaíba é essencial para os milhares de moradores da região dos lagos. Isso porque os sete municípios que fazem parte da região não têm água doce em grande quantidade para abastecer a população. A abundância nas cidades é de água salgada e não serve para o consumo humano. A região turística, destino de visitantes de todo o mundo, exibe em seus cartões postais Mar de Águas Cristalinas e é rodeada pela Lagoa de Araruama, que é hipersalina. A água potável, que chega aos imóveis, percorre um longo caminho e são muitas as etapas para que chegue ao consumidor. A etapa inicial é a captação de água bruta e, afinal, é o ponto mais distante de distribuição que a gente tem aqui na nossa rede, que é Búzios, João Fernandes, onde essa distância chega até 75 quilômetros. Então, para isso, ao longo da rede, a gente instala bombas enormes para que a água chegue com pressão e vazão para o consumidor, né? E, além disso, a necessidade de atestar a qualidade dessa água para o cliente. O reservatório conta com duas estações de tratamento. A que capta mais água é a da Prolagos, que abastece cinco dos sete municípios da região dos lagos. A unidade está sendo ampliada. Vai passar a tratar 1.800 litros de água por segundo. A gente está trazendo um plus para o nosso sistema, para trazer ainda mais segurança para o nosso cliente, segurança operacional e, também, nos períodos de alta temporada, ter mais uma garantia de água para o consumidor, seja ele turista ou seja ele residente. A água que a gente está vendo sair por essa torneira agora viajou 12 horas dentro de uma tubulação até chegar aqui em Búzios, que é a cidade mais distante da represa de Ijiturnaíba. A presença desse bem tão precioso, indispensável na vida do ser humano, tem também um papel determinante na economia. A água aqui é muito importante para a gente. Eu tenho duas pousadas aqui em Búzios, são 27 quartos no total. E todos os quartos têm chubê, todos os quartos têm pia, todos os quartos têm base sanitária. Então, eu preciso muito da água. Não tem como nem imaginar não ter água para cá, para o comércio, para esse comércio. Fazer a água chegar na casa e comércio das pessoas é uma operação complexa e que envolve tecnologia. O modelo de abastecimento da concessionária conquistou o prêmio internacional, que é considerado o Oscar da Engenharia Mundial. O sistema é sim muito eficiente, ou seja, otimiza o consumo de energia e possui pouca perda de água na distribuição. Isso tudo significa um cuidado especial com os recursos naturais, visão de um futuro mais sustentável e, a cada dia, uma melhor prestação de serviços para a população da região dos águas. Juturnaíba é abastecida pelos rios São João, Capivari e Bacaxá, reunindo dezenas de nascentes. A barragem, construída na década de 1980, nunca ficou com nível baixo ou em risco de desabastecimento. O manancial tem uma característica singular. Além do abastecimento do rio, ela tem uma nascente própria. E isso faz com que ela mantenha, mesmo em época de seca, o nível. Nós não passamos esse susto que passa em outros lugares, São Paulo, Nordeste, Belo Horizonte, na época de seca. Nós estamos sempre com o nível nivelado, vamos economizar, mas está lá. Ela está se abastecendo por um aquífero, provavelmente um aquífero subterrâneo. Há nove anos, o Comitê de Bacias Hidrográficas Lago e São João, por meio da Câmara Técnica de Educação Ambiental, realiza o projeto Revivendo Águas Claras. A iniciativa tem como missão conscientizar proprietários de terra as margens dos rios a permitirem o reflorestamento em áreas degradadas. De lá para cá, 25 hectares de mata foram restaurados, fator importante que contribui para a qualidade e quantidade de água no reservatório. A gente tentando recuperar as margens, a gente vai recuperar não só a estrutura da lagoa, porque aí você não tem desbarrancamento, você não tem quedas, você não tem alagamentos, mas também vai fazer com que essa água esteja protegida por mais vegetação em volta dela. O nome Juturnaíba significa Lago das Águas Medonhas. Isso porque no passado, uma lenda dava conta de que um barulho assombroso no meio da lagoa, que muitos diziam ser um enorme animal pré-histórico, espantava e afastava os moradores do local. Havia o urutu, que era um enorme jacaré, dizem, que com a cabeça com mais de quatro palmos, mais de um metro, só a cabeça, quatro metros de comprimento. E aí eu conversando com o seu Narciso, que era o patrono do quilombo de Sobara, ele me disse, Dalva, eu um dia fui pescar, era Piracema. Eu e mais os colegas, e de repente a gente ouviu aquele rompo, saímos todos correndo, ninguém mais pescou. Por quê? Porque havia um ronco que desapareceu quando foi expandido o reservatório. Nos dias atuais, com o desaparecimento do enorme jacaré, cada vez mais a população se aproxima desse bem natural com um olhar sustentável. Fazendeiros e empresas ligadas ao abastecimento não medem esforços para proteger e cuidar do aquífero. O Pacto Pelas Águas da Bacia do Rio São João, lançado pelo Instituto Estadual do Ambiente, promoverá o plantio de 200 hectares de árvores nativas no entorno da Bacia do Rio São João. A área equivale a aproximadamente 200 campos de futebol. Somente a ProLagos, no período de cinco anos, deverá plantar 19 mil árvores. É o maior projeto de reflorestamento da região dos lagos. Através das matas celiares, a gente preserva o recurso hídrico, a gente faz com que a água seja abundante e protege todo o sistema, o ecossistema presente no reservatório. A vegetação atrai sempre a chuva. No deserto, não costuma chover. Mas onde tem bastante árvore, chove muito. Então, vamos lembrar, a gente precisa de água. Para viver, a água é a base da vida, da nossa vida. Uau, hein, gente? Que linda aí essa reportagem. Que interessante, né? É bom que a gente conhece um pouco mais dessa preciosidade que nós temos aqui na nossa região. Não.